Música Rosa, moça, linda flor A verão falou do bregão Seco com viola, rabecca, folia e canção Seco com viola, rabecca, folia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão o quê? Acabar Comigo A folha caiu Cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio Música Música Ela é forte do juro Por se o garçom ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor neveu falar o ar E prende o pé rapá E te lê tão fé pra chamar Letra normal, da filha no mamã Les filhos que vão sonhar Onde tem que encontrar só Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Um, dois Pensa em namorar Ela só quer E namorar Mas ela só quer Só em namorar Música 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 Música